Todos reconhecem o Ava, uma das bandas mais bem sucedidas de todos os tempos, ainda popular quase 30 anos depois de seu surgimento. Mas esta é a primeira vez, desde que o grupo se separou em 1982, que seus quatro membros participam de um programa juntos. Esta é a história do Ava. Benny Anderson e Bjorn Ulvers eram as mentes criativas do Ava. Em março de 1999, eles estavam em Londres para assistir aos ensaios finais de um novo musical que trazia mais de 20 sucessos do Ava. 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 A estreia de Mamma Mia foi marcada para o dia 6 de abril de 99, exatamente 25 anos depois que um grupo vestido de forma extravagante, em busca de seu primeiro sucesso internacional, venceu o concurso Eurovision em 74, em Brighton. Naturalmente, era preciso que fizessem sucesso na Suécia primeiro. Ava. 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 Waterloo chegou a número um na Grã-Bretanha e alcançou as paradas americanas, mas a marca do Eurovision seria difícil de apagar. Mas ainda é muito difícil para um artista de pequeno país, um não-English-speaking país como a Súria, para conseguir algo, para conseguir algo e para conseguir reconhecer. E ninguém estava interessado em algo. A take de Súria de Súria vai para o gás. People tend to think that they hit with Waterloo and it was clear sailing, and from there on in it was all hits all the time. But in fact, there was an 18-month gap between Waterloo and the next top ten record. There was no evidence to suggest that ABBA were going to be ABBA. It was decided from the beginning that we were a one-hit wonder because of Eurovision. So we had a struggle to come back after Waterloo with SOS. And then finally they started forgetting about this Eurovision thing. SOS chegou ao sexto lugar na Grã-Bretanha em 1975. O ABBA já era famoso internacionalmente, mas na Suécia as críticas indiferentes após Waterloo permaneciam pouco entusiastas. We got very criticized, especially here in Sweden, during the 70s when it was a left-wing movement, so to speak. And they were very strong in the music business as well. So we got very hard criticism about selling a lot of records, earning a lot of money and so forth. So I don't know, it's kind of hate and love feeling towards the Swedish medium. We couldn't see any sensing to try to fight them back. It was better to concentrate on what we did recording music. So when you're near me, darling, can't you hear me? It's all in. And the love you gave me, love to live to save me. It's all in. It was the very fact that they were in Sweden that was probably the real reason for their success. It's not that the music was Scandinavian. It's the fact that they were able to operate at their own pace brilliantly and not worry about keeping up with that week's trend in New York or this week's latest movement. And they were able, therefore, to just concentrate 100% on writing the best possible song at any one moment. And at the end of the day, time and time again, an artist will survive fashions because of great songs. And yet, and I bought this place, I think, somewhere around 71 or something like that. And, uh, Benny and Freedom, three years later than that, bought a house on the other side of the island. So it was very convenient during the summer to have the families here and then work during the days. And so this was a revelation, you know, to look out over the archipelago like this. Inspiration. I'd wake up, I'd have my breakfast, and after a while I'd hear a piano from up here. Telling me that Benny has arrived. And so I'd saunter up. And then we'd start working. I'd break for lunch and then work again. Like, I guess, um... Six hours, perhaps. And, uh, every day. I'm a nine-to-five man, you know? I have to sit here and wait for the good notes to sort of come from somewhere. And if I'm not here, they're not gonna come. It's like, like there's a dragon in a cave, right? And you know it's in there, but it's never coming out. So you have to sit outside and wait for it. And you know that if you sit there long enough, it's gonna come out. If you go home and take a nap, you'll never see it, because that's when it's coming out. They were close now, Fernando. Every hour, every minute seemed to learn. Entre os sucessos compostos dessa forma estão Danson Quinn e Fernando. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and mother was prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of bands and cannons almost made me cry. There was something in the end at night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Tanto Danson Quinn quanto Fernando permaneceram nas paradas britânicas por 15 semanas em 76. Tinha início uma era para o ABBA de 19 singles de sucesso lançados em 7 anos. Mas nem eles haviam previsto que chegariam tão longe e tão rápido. No começo do ano, Anna Fried ainda continuava sua carreira solo, que já durava 8 anos. Fernanda estava trabalhando para a Frida para um álbum que ela fez em Suídeo. Então ela o gravou primeiro em Suídeo, e depois fizemos em inglês e russo. Basicamente com a mesma traga. Na verdade, Frida se apresentava em público desde criança. Eu era 14 anos. Eu era vocalista na banda de dança. Eu trabalhava todos os setores. E, claro, eu cantava a música contemporânea daquela época. E então, meu gosto de música mudou com anos. E por alguns anos, eu cantava com a banda. E principalmente fazendo Evergreens e jazz música. Uma boa noite. Uma boa noite. Eu fui para os estrandes. Eu senti o sol. Uma boa noite. Uma boa noite. Instad nasceu na Noruega em 1945 e foi levada para a Suécia pouco tempo depois. Começou a carreira na adolescência. Casou, teve dois filhos e se divorciou antes dos 25 anos. Foi descoberta por um caça-talentos da Iemai na Suécia e gravou várias músicas de sucesso. Também em busca da fama, na mesma época, estava a mais jovem integrante do ABBA, Anieta Folskog, nascida em 1950. Hoje em dia, ela não aparece mais em público, nem fala inglês tão bem. Ela não quis falar diretamente para a câmera, mas concordou em gravar uma entrevista apenas desta vez, saindo de sua reclusão, para que estas imagens pudessem ser feitas. Entretanto, nos anos 60, sua carreira começava a desabrochar e qualquer publicidade era bem-vinda. Aos 15 anos, Anieta trabalhava meio expediente como cantora de uma orquestra. Quando ficaram mais famosos, ela abandonou seu outro emprego de telefonista e passou a se dedicar integralmente ao show business. Aos anos 60, sua carreira começava a ser um grande cantora, mas naquela época, meu objetivo não era de se tornar uma estrela mundial. Eu não pensei por um momento que eu nunca iria, mas esperava fazer um record, talvez entrar nas escolas. A coisa importante para mim era de se tornar uma estrela e usar a minha voz. A oportunidade surgiu quando ofereceram a ela o papel de Maria Madalena na produção sueca de Jesus Cristo Superstar. Aos anos 60, sua carreira começava a ser um grande cantora. As pessoas não precisam afastar essas duas garotas. As pessoas podem cantar. E eu vou te dizer uma coisa sobre os nossos recordes, que são muito, muito importantes. E é porque eles são svidas ou porque eles são estrangeiros. É porque eles são estrangeiros. E a sua intonação, a forma que eles cantam, é brilhante. Quando você vem para a festa, ir para a festa, ir para a festa. Eles têm um grande cantora. A dança da quinta, para ficar mais technical, tem uma duas octaves. Para a música. A quinta, a quinta, a quinta. Aí, lá, 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 lá. Aí, lá, 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 lá. A quinta, a quinta, a quinta. É muito incrível. E a quinta, a quinta, a quinta, a quinta, a quinta, a quinta. Q Neil SeL أ молодosa pergunta. A quinta, se Stretcher, seu Buddho Mer Carreira. Cúinta La tooling tatsächlich, produzir um recorde. Waterman demonstrou isso com seu medley de canções do ABBA, cantadas pelos ídolos adolescentes Steps, Bill Richard, Cleópatra e Billy. Se você olhar para a estrutura das músicas propriamente, você percebeu como complicadas elas realmente são e como muito trabalho aconteceu em gravar. Então, você tem muita respeito para ela. Eu acho que o mais difícil foi o Dancing Queen, porque tem tantas harmonias em isso, e isso nos levou, de quatro músicas que fizemos, foi o mais difícil. Foi o mais difícil, não é? Eu acho que foi o mais difícil. Nos anos 70, porém, o ABBA recebeu críticas negativas. O ABBA representou tudo que você iria odiar. Parece algo que parecia negar seu propósito como nova geração, negar seu ponto de vista. E o pensamento de que a mamãe e o pai possam estiverem 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 no baile de sua casa suburbana, fez você querer imediatamente cometer arsino de qualquer tipo. Mas outros músicos têm reconhecido que o ABBA pode ter sido muito subestimado nos anos 70. O ABBA era o ano de punk rock e ABBA era para ser beheaded, e eu provavelmente iria ter o ex. Eles não fizeram música de jovens, eles fizeram música de jovens. Isso foi o suficiente para você completamente ignorar o que virou ser um dos maiores grupos pop de todo o tempo. Mas eu acho que o ABBA vai ter uma alegria pura para a sua música. E isso é o que eles fazem extraordinários. Os preparativos para o musical Mamma Mia tiveram início em Londres em fevereiro de 1999. Nos ensaios, o elenco descobria como os vocais são intrincados. E como as canções não foram escritas especialmente para o musical, tiveram de ser adaptadas para que se encaixassem na história. Eu acho que você vai. Eu acho que isso é excelente. Isso é um tipo de coisa que você deveria fazer. E o movimento significa que o ABBA vai estar. Os arranjos também tiveram de ser modificados para que diálogos pudessem ser inseridos entre os versos. Para isto, Bjorn sentava-se ao piano com o arranjador, Martin Koch, da forma como sempre trabalhou com Benny. Sendo o letrista da dupla, Bjorn está acostumado a fazer as palavras se encaixarem na música. Este é, na verdade, um exemplo típico de quando as coisas viram diferente no estúdio do que você esperava. Eu sempre pensava que o título seria no final dos versos e choruses, só para descobrir que deveria ser no começo. Então, ele foi chamado em mãos de Rosalita. E eu queria algo mais percussivo para começar os choruses. Então, ele tinha que ser Chiquitita. Porque eu ainda pensava que ele tinha um tipo de espanyol. e até a próxima. A jornada musical de Bjorn até o Abba começou após um período com uma banda de skiffle, quando seu grupo, os Ruteneni Singers, teve seu primeiro sucesso em 1964. Um ano depois, eles tinham uma legião de fiéis seguidores e tocavam para multidões em todo o país. ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O jovem Benny Anderson também era membro de uma das bandas que tocavam nos folk parks na época. A CIDADE NO BRASIL 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 influenciado por artistas americanos como Phil Spector e os Beach Boys. Para compensar a falta de músicos no estúdio, Michael Tritov tentou gravar a faixa da guitarra duas vezes, e uma coisa levou a outra. Nós desenvolvemos uma coisa com vocais que você poderia sobreviver por alterar a pitch ainda mais. O som era mais lento e mais brilhante, e você combinou isso com os vocais originales, e isso fez-lhes vermelhantes como brilhantes. Outro fator crucial era o contraste vocal entre as cantoras. O aspecto interessante do outro som foi criado por nossos diferenças. Tanto que pudemos, fizemos a maior parte das nossas respectivas vozes. Tecnicamente, ela é soprano e eu sou mezzo-soprano. Então, eu tenho uma voz mais profunda, e ela tem uma voz mais profunda. Ben & Bjorn, eu acho que já tinha uma ideia de qual vai cantar a música. Eu quero dizer, eles sabem bem o nosso tamanho e qual tipo de voz eles querem em uma música específica. E, às vezes, eu envio a escolha de Magneta, eu devo admitir. A medida que o som do ABBA se desenvolvia, a ambição musical de Bjorn e Benny tornava-se maior que seu conhecimento. Então, eles trouxeram um arranjador para o grupo. Música I received like a backing track tape with how far they had to come at that stage on the songs and then they sort of, then we sat around the tape and discussed well what kind of things do you want in this arrangement to happen then I took home the tape and then you start analyze what's on it and then you write down what's on the tape and then you add on arrangements and hopefully they say what a great arrangement or they say well thank you we'll call you again em 1976 os elementos do som do ABBA estavam todos lá enchendo de música cada canto do estúdio só faltava combiná-los de forma adequada Criar o melhor som possível pode até ser fácil mas recriá-lo é outra coisa como Bjorn e Benny tiveram de fazer para o novo musical eles nunca escreveram nada então seus métodos tiveram de ser cuidadosamente detalhados sim é claro é sim é um hê-lo sim é uma coisa que você já pode até ser é bem maravilhosa porque nós temos esta pessoa em Estocolmo Andes Neglin, que está sentindo lá meses escutando cada tráque e escrevendo exatamente o que é que está sendo jogado lá e então é isso que vamos reproduzir em um estarei é uma ótima coisa para mim também para revista, como diz, e isso se separa facilmente Na Inglaterra, os ensaios progrediam. Ben e Bjorn estavam determinados a ser, na medida do possível, fiéis às canções originais. A medida que se aproximava a fase de ensaios finais, o maior cuidado com os detalhes começava a compensar. O som do ABBA era instantaneamente reconhecido, assim como seu visual. Exagerado, talvez, e de gosto discutível, mas sempre memorável. O homem que colocou essas ideias estranhas em prática foi o estilista Uf Sandström. Mamma Mia! O Fred tinha sido em Japão, ou talvez talvez tenha sido em China, e ela disse, faça algo, você deve ser apenas como um tigre, porque às vezes eu sinto como um tigre. Quando eles começaram o show, eles tinham esta longa parte, então, ela foi decorada... ...como assim. E então, de repente, eles poderiam tirar tudo isso, e quando eles abriram, eles eram extremamente curtos. E eu posso pensar que muitos dos orçãos fizeram... Eu acho que isso foi a primeira vez na história de pop pop, que uma mulher bem construída, como a Agneta, foi apresentada em tricô material, e ela foi tigre, ela foi tigre. E o dia depois que ela foi apresentada nisso, os papéis escreveram mais sobre a Agneta, do que sobre o som. O visual do ABBA também ajudou a inspirar um revival inesperado. Em clubes como Dancing Queen em Nova York, um tipo muito diferente de Queen começou a se interessar pelo som do ABBA, quando gays, transexuais e travestis o adotaram. O ABBA pode agradecer, em parte, a um filme culto australiano sobre uma trupe de travestis por essa popularidade renovada. O filme foi apenas uma manifestação da paixão que os australianos sempre tiveram pelo ABBA. Eles se orgulham de ter fundado um dos primeiros fã-clubes do ABBA. E o Carnaval Gay, que acontece em Sydney, é um evento anual importante e uma oportunidade para desfilar em seu estilo ABBA. O show na Austrália foi o primeiro que o ABBA fez fora da Europa. Embora já fossem bastante famosos em 1977, ainda estavam completamente despreparados para a recepção dos fãs australianos. Uma série de turnês deu ao ABBA o tipo de bajulação a que os Beatles estavam acostumados. Nos anos 70, suas músicas ficaram mais de 160 semanas nas paradas da Inglaterra. O ABBA era, então, o grupo que mais vendia discos no mundo. Dizia-se até que era o principal artigo de exportação da Suécia. Mas eles sempre estiveram mais felizes no estúdio do que no palco. E a pressão aumentou quando concordaram em fazer um filme sobre os bastidores da turnê australiana de 1977. Dizia-se até que era um documentário que nós inventamos no estúdio do que irá lá. E nós continuamos rewriting e reajustando as vezes nós passamos. Sintra e revisa. Obrigado. Eu acho que era o documentário de nossa viajada para a Austrália. E eu acho que o diretor disse, talvez nós deveríamos fazer um filme real. Mas é Kinky, me. Kinky. So, it became an interesting mix of a documentary and a feature. O que é Kinky? I was Kinky, Velvet Bed. Velvet Bed? Bed. This is the giant bed Anna and Bjorn ordered to be ready at the hotel. And the manager made sure their dressing gowns were ready when the supergroup arrived. I wanted access to them all the time. I wanted to be in their faces as they were, you know, waking up and going to bed. And a couple of doors were shut in front of us. So, I think that's a house from expected us to be more forthcoming. No, it wasn't exactly what you dreamed of to have, you know, after a gig. But then again, we knew this was necessary. I think we cooperated, as far as I can remember. Well, you see, film directors want you all the time. A falta de privacidade começou a incomodar. You just eat, sleep, and go on stage and nothing more. And it kills creativity in a way that I don't like. It's boring to travel, but it's fantastic to be on stage. I really love that. One day when I woke up in our Europe tour, I start to think, where am I? In which city, in which town, it tells me. Eles continuaram a se apresentar como verdadeiros profissionais, mas a pressão e os novos rumores trouxeram à tona os problemas. Eles disseram que Frida e eu nos amamos odiando desde o começo, o que é, na verdade, pura nonsense. Havia um forte sentido de competição dentro dos dois. Por isso, as músicas foram full de energia e tensão. Nós lutamos sobre a audiência, e isso me deu um chão extra para os concertos. Frida often presented a more intense image than I, em both singing and dancing. I didn't find it a turn-on either, like a lot of people can. I liked it a lot, yes. So I don't think that I was the only one. But we had a lot of fun being on stage, and I also think watching the videos or the other movie, you can see that we actually enjoyed what we were doing. Ao passo que Frida tinha dois filhos já crescidos do primeiro casamento, Anieta não suportava ficar longe de sua família recém-formada. Many female stars with children have probably had an experience similar to mine when Abba took off. You are torn in two. One half is dying to succeed on the world stage, while the other half is a mother who wants to be at home, taking care of the children. Anieta really didn't want to go anywhere. I thought, it's necessary, we have to, we can't miss this. We must, you know, regret it for the rest of our lives, if we just don't bother anymore. So there was between Anieta and myself, and I understand her much better today than I did then. It was always difficult, because I wanted to go, she didn't want to. And I'm not talking about tours now, because tours, I couldn't care less about tours. This was promotion. O grupo resolveu não fazer turnês no ano de 1978, mas eles sabiam que precisavam se manter na mídia e foram pioneiros no uso dos vídeos pop. Mas, para o relacionamento fracassado de Bjorn e Anieta, qualquer tentativa de acordo veio tarde demais. O que, então, Anieta considerava a família mais importante que o Abba? E o meu não era vice-versa, eu só pensava que nós podíamos ter ambos, sabe? Mas as mulheres são diferentes nesse aspecto, eu acho. Eu pensava, nós podemos ter uma nana, nós temos uma nana. Se nós ficamos de dois ou três dias, qual diferença que isso poderia fazer? Mas isso não era o meu. No Natal de 1978, o inevitável aconteceu. Depois de oito anos de casamento e com dois filhos, Anieta e Bjorn anunciaram seu divórcio, procurando manter as aparências para não prejudicar o grupo. Os membros do Abba estavam determinados a continuar. Juntos, mas os relacionamentos dentro do grupo ficavam cada vez mais desgastados. Em 1981, Benny e Frida também se divorciaram após 12 anos de relacionamento. Não é um grande problema aqui, você se divorciou, sua esposa marriou alguém outra, e eles têm filhos, e você tem filhos de novo com a sua família. E nós podemos todos se juntar juntos. Eu quero dizer, não é como você não se vê mais mais. Você nunca se vê mais de novo. Então, isso não funciona assim em Suíde. Nós escrevemos algumas das melhores coisas depois dos divórcios. Uma coisa como um divórcio pode ser, para os escritores, uma nova experiência e algo que usava em líricas. Eu gostava de escrever, obviamente, do meu próprio ponto de vista. E ainda, Frida, eu gostaria de cantar. Eu acho que nós falamos sobre isso, e Bjorn perguntou se foi às vezes muito emocionante cantar essas músicas, mas, eu quero dizer, isso também foi, em uma forma, um desafio, ser capaz de colocar suas emoções dentro das músicas e das músicas, como você diz. Você nunca esperava que eles iriam tocar, emocionante. Mas, seus últimos hits foram. O que eles iriam tomar, é incrível, emocionante. Você acha que eles iriam abrir? Como essas pessoas podem ter vidro assim? Eles não pensam que eles fizeram, mas, sim, com certeza, que eles fizeram. Jornal da banda. Escreva-se de alguma coisa. Mas, o que posso dizer? Veruler deve ser rebeidida. As pessoas podem ter vidro assim. Ele era tão triste, tão concluíduo, e, assim, agora, aqui, ele vai. Agora, ele terminou. E, outra, nós fizemos o dia antes que você veio, E isso foi até mais sadder. Isso deve ser, isso deve ser o último. Mas nunca houve alguma decisão de, ok, pessoal, o tempo está por uma hora, vamos lá. Embora eles tivessem escrito alguns de seus maiores sucessos durante o longo período de separação, em 1982 o grupo havia finalmente perdido o contato com o público. Seus discos não mais figuravam entre os dez mais vendidos. Os dias de glória do ABBA haviam terminado. Depois de dez anos gravando juntos, tendo lançado 19 músicas de sucesso, o ABBA anunciou o fim do primeiro e único supergrupo sueco. Anieta continuou em carreira solo, mas seus quatro álbuns não obtiveram muito sucesso internacional. Em 1987, ela já não suportava mais aquele estilo de vida e se afastou definitivamente do mundo da música. Ela vive hoje praticamente reclusa em um tranquilo bairro de Estocolmo e sai de vez em quando para longas caminhadas solitárias. Durante um período de dez anos, eu não toquei, toquei, ou escutei a música. Eu nem arrumava ter um sistema de estereo. O silêncio foi necessário. Nós trabalhamos tanto com ABBA que não tínhamos urgência de ouvir a música. Isso é onde as caminhadas foram tão importantes, porque talvez foi um caminho para eu digerir tudo, um tipo de recuperação. Sempre mais capaz de lidar com as pressões da fama internacional, Frida continuou a gravar regularmente, mas como Anieta não fez sucesso fora de seu país. Hoje em dia, ela vive na Suíça e se dedica a um trabalho de conscientização em relação a questões ambientais. Até o lançamento da coletânea ABBA Gold, em 1992, seus anos com o grupo pareciam cada vez mais distantes. Um período de período de tempo, quando eu nem ouviu a música que nós gravamos. E então, eu recebi algumas cassetas para mim, onde Michael Tretov e Beni Björn tinham colocado a música e remixado algumas das músicas. E eu me lembro de tocar essas cassetas de novo e novo e novo e novo, e, na verdade, pela primeira vez em tantos anos, ouvindo a voz de Agneta, a minha voz, a apresentação, a produção e assim por diante. E isso foi um momento muito feliz, eu devo dizer. E eu tenho um talento, uma coisa maravilhosa, porque todo mundo escuta quando eu comece a cantar. Sem olhar para trás, Beni e Björn continuaram trabalhando em um projeto que tiveram início em seu último ano com o ABBA, o musical Chess. Seu formato mais longo e orquestral o diferenciava muito dos trabalhos anteriores da dupla. O resto da equipe permaneceu igual, mas agora Björn e Beni escreviam para duas novas vozes femininas. Para o projeto seguinte, o maior de todos, Beni usou muitas formas clássicas, e Björn fez as letras do musical baseadas em um dos épicos suecos mais famosos. Há alguns anos, Beni não vem apenas compondo canções e musicais, mas retornando às suas raízes musicais. Eu fui dado um acordeon do meu pai e do meu pai quando eu era seis anos. Porque eles dois jogaram o acordeon. Eles me ensinaram um pouco como jogar, e eu acho que eles pensaram que eu era um tipo de talento. Não tem pretensão, sabe, estar com os fiddelos. Eu carrego meu acordeon na minha volta e eles trouxeram os fiddelos, e isso é tudo. Não tem luzes, não tem som, nada, nada. Você só vai dentro, você pode jogar em qualquer lugar. Então, isso faz isso fácil e divertido. Beni quase nunca se apresenta em público hoje em dia, a menos que seja com sua banda folk. Ele é provavelmente o único astro pop internacional que apoia a música folk tradicional desta forma. E então, aonde sua jornada musical os levou? Bjorn e Beni, ao menos, emergiram como os vencedores que levam tudo. O musical Mamma Mia, cheio de antigas canções do ABBA, fez um grande sucesso e lotou casas de show em Londres. Based on 27 ABBA songs, and a story, a completely new story, is woven around those songs, but it is not the story of ABBA. Dancing Queen, feel the beat from the tannerine. You're the tips you turn on. Beatles, ABBA and the Beach Boys. It is, as far as I'm concerned, pop music. You know, in everyday use, and you can't better it. They were a brilliant artifact, a pop artifact, and you couldn't help but be captivated by their songmeister ability. ABBA had nine number ones in Britain, only Elvis Cliff and the Beatles had more than that. And they had 18 consecutive top ten singles, and that's pretty good going. These tunes are going to be around for a long time. They're one of the best pop groups, yeah, that there ever was. They're one of the best pop groups, yeah, that there ever was. They're one of the best pop groups, yeah, that there ever was. They're one of the best pop groups, yeah, that there ever was. They're one of the best pop groups, yeah, that there ever was. They're one of the best pop groups, yeah, that there ever was. They're one of the best pop groups, yeah, that there ever was. They're one of the best pop groups, yeah. Obrigado.